Fala aí pessoal, tudo bem? O assunto de hoje vai ser meio polêmico. Qual a Kombi ideal? É, você que está chegando agora, você está no canal Corrida Rusca pela Estrada. Aqui o assunto é de Kombi Home, Kombi, corridas de rua e viagens também. O nosso último vídeo aí, que eu postei, foi esse aqui. E também, você que quer conhecer, tem esse outro aqui. Que aí eu ensino aí, como você tentar comprar uma Kombi que esteja num estado um pouco melhor. Eu vou deixar no final do vídeo, ficar facilitar aí, só basta você clicar, você vai cair direto no vídeo. E aqui dentro tem uma parafernália danada aqui. Isso aqui, 3TC para fazer o revestimento térmico. Tem caixa d'água, tem um monte de ferramenta, um monte de coisa, papelão para fazer molde. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça, você não paga nada. Ative o sininho também, para que toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será notificado. Mas vamos para a vinheta e logo, logo eu volto. Prontinho, retornei. Uma coisa que eu quero falar antes de entrar no tema polêmico de hoje. Toda vez que você ligar o seu veículo, de manhã cedo, seja tarde, não importa. No horário que você for ligar ele pela primeira vez do dia, ou pela primeira vez daqui a 3, 4 dias, não sei quanto tempo ele vai ficar parado. Faça uma coisa para que o seu motor tenha longevidade, que ele dure bastante. Se num caso de emergência não for possível, é diferente. Ah, você está no de boa? Ah, não acorda tarde não, quer resolver os seus problemas? Faça com antecedência. Ligue o veículo, come, seja lá o que for. E deixe de 3 a 5 minutos funcionando o motor. Faça isso. Isso é a primeira dica. Agora vamos entrar no assunto polêmico, porém bem rápido. Eu vou falar sobre duas questões. A Kombi refrigerada a ar e a Kombi refrigerada a água, flex. A questão é na hora da escolha da Kombi, para que você tenha aí uma Kombi que você vai fazer um motorhome, ou para outra situação qualquer, para trabalho, seja lá o que for. Questão de economia. Tem uma Kombi que gasta mais, vai andar mais devagar, não estou desmerecendo nem falando mal da Kombi. Não é isso, porque às vezes a pessoa gosta de um carro antigo. Às vezes a pessoa quer comprar um Opala antigo, um Maverick, e que bebe aí 5, faz 5 quilômetros com litro. Isso é um problema da pessoa, ela quer daquele jeito. Então se você quer uma Kombi antiga, beleza. Agora se você quer economia, quer ter um carro que o motor vai te atender um pouco melhor, para não ter aí tantos problemas, desde que ele esteja beleza e redondinho, compre uma Kombi refrigerada a água. Agora não, eu gosto e quero comprar refrigerada a ar. Compre uma Kombi refrigerada a ar. Só que você vai saber que você vai andar em uma velocidade um pouco menor, com a refrigerada a ar. Vai beber mais, você vai gastar em média de 7, 8 quilômetros com 1 litro de gasolina. E a outra Kombi flex, você já vai ter uma facilidade com relação a botar combustível, álcool ou gasolina. E ela vai fazer, estando reguladinha direitinho, tem umas que fazem até 13. Se você for pesquisar no YouTube, vai te falar 11, 10 pontos, alguma coisa, né? Mas não se esqueça, eu tenho uma que faz 13 pontos e pouco na estrada. E essa que eu estou sentado agora faz 11 pontos, alguma coisa, na estrada. Depende da maneira que eu piso. Eu, como ando normal, pense nisso tudo antes de você adquirir a sua Kombi. Outra situação polêmica também. Kombi em vidra assada ou Kombi furgão? Olha, isso é do gosto de cada um de vocês. Não vai na onda das pessoas, ah, mas a Kombi furgão é melhor para fazer o revestimento térmico e tal. Sim, concordo. Mas se você quer uma Kombi em vidra assada, uma Kombi que tenha mais vidros e tal, como eu e minha esposa preferimos a Kombi em vidra assada. E olha que nós temos duas. Nós temos a Kombi em vidra assada e temos a Kombi furgão. Aí tem gente que fala, por que você não faz na furgão? Já começa a querer se intrometer na vida do casal. Para com isso. Nós já pesquisamos muito e nós preferimos a Kombi em vidra assada. Por quê? Queremos cortinas e tudo mais. Mas isso é questão de estética. É pessoal. Muitas pessoas preferem a Kombi furgão. E outras preferem a Kombi em vidra assada. Talvez até bem menos preferem a Kombi em vidra assada. Mas eu conheço muita gente que gosta das Kombis em vidra assadas. E uma quantidade maior aí que gosta da Kombi furgão. A furgão é até complexa para a gente arrumar aí uma Kombi bacana no mercado. Porque ela é usada mais para trabalho mesmo. O pessoal acaba detonando a Kombi. Agora a gente quer as curtintas direitinho. De repente você acorda no lugar, você vai lá, olha assim. E aí vai colocar janela. Dá para colocar também na Kombi furgão. Mas são as janelazinhas caras para caramba. Isso se você comprar já pronta. Dá para mandar fazer? Dá para mandar fazer. E dá até para fazer se você entende aí de serralheria. Vai ficar mais fácil ainda. Mas eu e minha esposa preferimos a Kombi em vidra assada. E isso vai de acordo com a viagem de cada pessoa. Com o projeto de cada pessoa. Com o projeto de cada casal. Você vai fazer viagem longa? Vai morar na Kombi? Beleza. Talvez a furgão aí vai ser bem melhor por causa do revestimento térmico. Se você for fazer viagens esporádicas, não há necessidade aí de ter uma Kombi furgão. A não ser que você queira, gosta do modelo, prefere ficar mais fechado ali dentro, confinado. E aí fica bem melhor. Não é o nosso caso de ter medo também do confinamento, não. A nossa escolha é porque a gente acha mais bonitinha. Como tem vários modelos de veículos por aí, uns gostam de um jeito, outros gostam de outro. O tema de hoje. Qual a Kombi ideal? Pense, analise, procure saber com seus amigos se você ainda não comprou a tua Kombi e faça a escolha certa. É o que eu queria deixar hoje para vocês. Eu vou deixar aí os vídeos agora no finalzinho para que você assista, que é o vídeo de como tentar comprar uma Kombi de uma forma melhor para você não ser assim tão enganado. Ou então você não comprar uma Kombi aí ferrada mesmo, que o cara não esteja te enganando. E também o último vídeo que eu postei no canal aí. Valeu! Abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Espero ter ajudado vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho